Ai, ai, tem hora que dá vontade da gente rir, tá? Quando vê aí algumas manifestações do PT, do pessoal do PT, sobretudo dos colegas jornalistas que defendem o PT. Eu vejo aí matérias do Noblar, do Reinaldo Azevedo, vejo até o editorial da Globo dessa sexta-feira, dia 19 de julho, foi deprimente, tá? Foi uma defesa da liberdade de expressão num local onde a liberdade de expressão é indefensável. Falavam sobre a Miriam Leitão, seu passado de luta contra a ditadura, e depois a gente, nas redes sociais, observando as manifestações dos deputados, dos governadores, do pessoal do PT, de liberdade de expressão PT, eu queria chamar a atenção dos senhores aqui para o estado do Piauí. O estado do Piauí é lastimável, a liberdade de expressão no estado do Piauí. Como é que esse governador do estado do Piauí controla a imprensa com mão de ferro, tá? Mão de ferro, ele poderia ser chamado de governador mão de ferro no que ele trata com a imprensa. Os que estão lá acomodados sob o seu manto protetor, dos 4 milhões e meio por mês, 5 milhões, e esses são tranquilos, são evidentemente com ele o tempo inteiro. Agora, se ele tirar os 4 milhões e meio, 5 milhões, aí não, aí o pau canta. Porque é como se fosse uma relação de amor e ódio. Quando o dinheiro está lá, na mão as pessoas ficam alegres. Quando tira o dinheiro, aí todo mundo fica chateado. Então, ele não pode mais tirar. Uma coisa é certa, esse dinheiro não pode mais tirar das pessoas que acompanham. Por isso que o desespero é grande nas hostes de certos governantes. Mas, sobre liberdade de expressão, eu comecei falando sobre a Miriam Leitão e vou, realmente, o tema do nosso vídeo. Mas, eu não podia deixar de citar o caso do Piauí, né? Porque esse caso é, realmente, tem pessoas aqui que não podem sequer falar nos veículos de comunicação. Tem casos de jornalistas que já tem contrato fechado quando, de repente, é colocado o empresário. E, ah, mas você tem, o governador não lhe quer. Ora, o governador, o governador é dono de veículos, não sabia que o governador era dono de veículos de comunicação. É primordial que todos possam se manifestar livremente nos veículos de comunicação e através deles. Essa não é apenas uma garantia constitucional. É preciso lutar por ela todos os dias, tal o aviltamento dos meios de comunicação em nosso país e Estado. Se antes havia a ditadura política dos militares, hoje existe a ditadura econômica dos governantes de plantão que respondem pelo maior volume de repasses de verbas para a manutenção dos veículos. Em estados como o Piauí, os governos federal, estadual e municipais respondem por aproximadamente 65% necessário aprofundar, valores podem ser até maiores, claro, da receita dos principais veículos. É claro que esses veículos, jornais, rádios, portais, dentre outros, claro, estarão completamente sujeitos por conta desse recebimento ao peso dos governos. Isso quando não tiverem sido lançados para atender ao interesse dos próprios, porque tem alguns veículos que surgem junto com o governo. Quando toma posse, ele já lança o veículo. Resta, assim, pouco espaço ao cidadão comum, que é o maior interessado nos acontecimentos e verdadeiro mantenedor das chamadas concessões públicas e dos pagamentos, porque o dinheiro é dos impostos. E aos jornalistas que não acatam as determinações governamentais, resta o degredo. Caso deste, por exemplo, este que vos fala é um que, insatisfeito com a condução dos processos públicos do Estado do Piauí, não tem espaço nos meios de comunicação. Bom, mas isso é um caso de só menos importância. No caso da jornalista Miriam Leitão, eu não vi absolutamente nada demais na declaração do presidente. Ele estava num café da manhã com os jornalistas e foi perguntado a ele o que é que ele achava de ter sido desagendado, desmarcado, o compromisso que tinha a jornalista Miriam Leitão numa palestra, numa feira de livros. Ele disse que ela está, como qualquer pessoa dentro do processo democrático, afeita a críticas, como ele, presidente, como ela. Ele não tinha nada a ver com isso, mas ele é um defensor da liberdade de expressão. Quem tentou manietar a imprensa, instituindo o controle da imprensa, foi o PT. E é verdade. Quem controla a imprensa com mão de ferro é o PT. O exemplo eu estou dando. O estado do Piauí, os estados controlados pelo PT, controlam a imprensa, determinam quais são os jornalistas que devem falar nos veículos e o que os veículos devem falar. Eu, por exemplo, fui tentar coordenar um debate com candidatos a governador. O candidato do PT, que é esse senhor governador, primeiro, para ser entrevistado por mim, ele defendia antes mandar as perguntas. Eu só poderia perguntar aquilo que era determinado pelo seu coordenador de comunicação. E, num debate com candidatos a governador, ele sequer compareceu. Eu tenho uma foto, e vou mostrar para vocês, onde ele não aparece na foto, todos os candidatos, menos ele, porque não aceitava ser entrevistado por mim ou participar de um debate onde esse jornalista estava presente por questões de natureza pessoal dele. Da minha parte, não, porque eu tenho profissionalismo. Entrevisto qualquer pessoa, ou ele, ou o astronauta que foi para a Lua, ou que deixou de ir e voltou. E a volta dos que não foram, é o caso desse governador. Ele nunca foi para a Lua, o Estado nunca saiu do lugar, ou seja, ele nunca foi para lugar nenhum. Já é governador quatro vezes e nunca conseguiu sair do lugar. É lamentável. Mas, enfim, quem mantém o controle sobre a mídia, quem atenta contra a liberdade de imprensa, quem censura a imprensa, quem viola os requisitos básicos do artigo 5º da Constituição Federal, é o PT. E nisso o Presidente da República tem toda a razão. Lamentável o editorial da Rede Globo não disse também nada. É a mesma coisa, né? Tempestade em alto mar, a de areia, tá? Ou então, aquela história que falei há poucos instantes, é a volta dos que não foram. Porque não sai do lugar. Diz muita coisa sem conseguir sair absolutamente do lugar. Bom, finalmente eu quero agradecer, estamos quase chegando aos 13 mil, espero que passemos rapidamente dessa marca e vamos fazer, acho que até o final desse mês de julho, né? Já no outro final de semana, portanto, uma live aqui no domingo pela manhã, tá bom? Então eu quero muito agradecer a todos e peço que vocês atentem bem para esta frase. Jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique. Todo o resto é publicidade. Jorge Orwell. Depois eu vou falar um pouco sobre esse camarada, tá bom? Grande abraço, muito obrigado. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Valeu. Tchau. 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 Tchau.